Forró das comunidades, os melhores forrós do momento Na rua, separados, nem parecemos namorados A aliança virou o enfeite do dedo, nossa cama agora é só pra dormir mesmo E no carro parece que eu tô levando um simples passageiro Estranho, você me beija e minha boca estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto, não consegue me prender Estranho, você me beija e minha boca estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto, não consegue me prender Onde eu desconheci você? DJ, a Mauri e BK Produções Que mantratam os corações Minha mão já não tá mais na sua A gente anda pela rua Separados, parecemos namorados A aliança virou o enfeite do dedo, nossa cama agora é só pra dormir mesmo E no carro parece que eu tô levando um simples passageiro Estranho, você me beija e minha boca estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto, não consegue me prender Estranho, você me beija e minha boca estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto, não consegue me prender Onde eu desconheci você? Onde eu desconheci você? Banda Amor Secreto Estranho Apoio El Xará e Multimarcas Lê Tatu e Terec dos Cortes